Quaresma Queridos amigos e irmãos, iniciamos hoje a quaresma, este tempo de graça, recebendo as cinzas em nossa cabeça como sinal de arrependimento e desejo de uma vida nova, para podermos, ao término desta quaresma, celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. O Papa Francisco, na sua mensagem quaresmal, nos convida a viver as obras de misericórdia corporal e espiritual. Nós já estamos refletindo em nossos programas sobre estas obras de misericórdia. Hoje, e também no próximo programa, nós iremos refletir sobre a terceira obra de misericórdia espiritual, consolar os aflitos, consolar os que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. É a segunda das bem-aventuranças proclamadas por Jesus, a quem a Igreja responde exatamente com uma das sete obras de misericórdia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou, sua culpa está paga. Quais palavras mais apropriadas daquelas ouvidas pelo profeta Isaías, para nos introduzir na reflexão sobre a obra de misericórdia, consolai os aflitos. O povo de Israel exilado em Mabilônia está aflito e o Deus de Israel conforta o povo, o seu povo. Mas como o conforta? Com o seu amor, proclamando-lhe o seu amor, garantindo-lhe o seu amor, mostrando-lhe as características do seu amor. Podemos, porém, espontaneamente nos perguntar por que fazemos referência a uma experiência tão distante como aquela do relacionamento entre Deus e o povo de Israel para nos ajudar a refletir sobre o tema proposto. Não parece uma referência anacrônica? Absolutamente não. E, de fato, a palavra de Deus é eterna e vale para todo o tempo e, por isso, para toda pessoa, assim que a experiência do povo de Israel se torna emblemática por todos nós. Por este motivo, ao lermos sobre o amor de Deus pelo povo de Israel, poderemos legitimamente aplicá-lo a cada um de nós. e, por isso, a mim, a você. É, então, espontâneo, que conheçamos o amor de Deus, que conheçamos as suas características, dando-nos conta que Deus nos ama e, avaliando o modo como Deus nos ama, nós ficaremos fortemente comovidos e, por isso, profundamente consolados. em toda escritura e, por isso, nas palavras dos profetas, é Deus mesmo que nos mostra as características do seu amor. Por isso, eu considero importante que deixemos falar Deus em lugar de expressar nossos pensamentos humanos. Considero absolutamente bonito acolher e saborear as palavras de Deus. Eu vou acrescentar alguns comentários às passagens que nós iremos ouvir. Podemos encontrar alguns passos no profeta Isaías, do qual partimos começando com as palavras que eu citei no começo. Trata-se do segundo Isaías, isto é, do profeta que, pouco antes do ano 538, anuncia ao povo de Israel a próxima libertação do exílio e o feliz retorno a Jerusalém. São textos maravilhosos. precisariam ler todas as passagens que formam o segundo Isaías, isto é, os capítulos que vão de 40 a 55. Trata-se sempre do amor apaixonado do Deus de Israel pelo seu povo. Nós nos limitamos a uma escolha restrita. Ouçamos um primeiro passo. Deus se dirige ao povo que se encontra ainda no exílio. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Para pagar a tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiopia e Sabá, pois eis muito precioso aos meus olhos. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para ti comprar, eu dou, seja quem for. Entrego nações em troca de ti. Não tenhas medo, pois estou contigo. No Oriente vou buscar tua semente e do Ocidente vou reunir a tua gente. Direi ao Norte, devolvei-os e ao Sul, não os segures. Traze de longe os meus filhos, traze minhas filhas dos confins do mundo, todos os que são conhecidos por meu nome, os que para minha glória eu criei, modelei e fiz. Nesta passagem, nós encontramos três elementos. O primeiro é a expressão, tu és precioso aos meus olhos, porque és digno de estima e eu te amo. É Deus que fala e diz ao seu povo isto, a mim, tu és precioso aos meus olhos, porque és digno de estima. Prestemos atenção nas palavras, ao sentido das palavras. não é que Deus me considere só por sua benevolência, precioso e digno de estima. Mas Deus diz que sou precioso, sou e digno de estima. Por este meu ser, Ele, por conseguinte, me ama. É extraordinariamente consolador isso. O segundo elemento, os meus filhos e as minhas filhas, aqueles que são chamados pelo meu nome. Deus, pois, diz ao povo e por isso a mim, tu trazes o meu nome, o meu sobrenome, pela simples e admirável oração que és meu filho. isso é extremamente consolador, trazer um sobrenome ilustre como o de Deus. A primeira forte imagem é a da mãe considerada no amor para a sua criança. Deus ama o seu povo, por isso ama a mim como uma mãe ama a sua criança. Ora, o amor de uma mãe e por isso o amor de Deus parece ter duas características. de um lado a mãe e por isso Deus não só dá a sua criança todos os bens a ela necessários, mas também recebe da sua criança o bem por uma mãe mais importante, aquele da existência e junto do amor da sua criança. É isso porque a criança é a sua alegria, é a sua vida e por isso a mãe precisa da sua criança, deseja a sua existência e junto também o seu amor. Assim é Deus para com o seu povo e para comigo também. Do outro lado a mãe e por isso Deus mesmo ama de maneira permanente e isto para o simples motivo que não pode não amar, precisa da sua criança de modo permanente, deseja a presença da sua criança de modo permanente, falharia, não subsistiria se a criança deixar de existir ou lhe fosse tirada. Ela não pode perdê-la e por isso ama esta criança para sempre. Assim é Deus para com o seu povo, assim é Deus para comigo também. Vamos dar graças a este Deus que nos ama assim infinitamente e vamos nos alegrar por este amor que o Senhor tem por nós. Deus abençoe a quaresma e os propósitos desta quaresma de cada um em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.